Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre novos vazamentos a respeito de itens. Tipo assim, na última atualização que teve no jogo, nessa semana aí da versão 14.60, além de todos os skins e itens que eu mostrei no canal, né, que foram encontrados nos arquivos, também foi encontrado dois novos pacotes bem diferentes, vou dizer assim, que vão ser lançados em breve no Fortnite também. Olhem só, foi encontrado esse pacote chamado Bandfish e esse outro pacote aqui chamado Nick30, que pra quem não sabe são dois streamers muito conhecidos aí dentro da comunidade do jogo. O Bandfish, além de ser um streamer, é um jogador profissional e o Nick30, eu nem sei se é assim que se fala, eu nunca sei falar o nome dele, mas enfim, é um streamer bem conhecido, acredito que muitos de vocês conhecem ele também. Então, aparentemente, a Epic Games vai lançar esses dois pacotes em homenagem a essas duas personalidades bem conhecidas dentro da comunidade do jogo, com itens que eles gostam de usar, tá ligado? O Bandfish, por exemplo, ele utiliza bastante aquela picareta da estrelinha, né, que vai fazer parte do pacote, asa delta do peixoto, essa skin feminina, o envelopamento, então esses itens vão fazer parte do pacote do Bandfish. E a mesma coisa com o Nick, ele é muito conhecido por utilizar essa skin, né, feminina da mulher aí do Canadá de ski, com a golfereta, né, asa delta e tudo mais, então esses vão ser os itens aí do pacote do Nick, tá ligado? Então, se você gosta de acompanhar esses dois streamers, fique ligado que esses pacotes vão ser lançados muito em breve. O meu palpite é que eles podem ser lançados na próxima semana na Black Friday, porque como eu já falei no canal, na última atualização foi vazado também que na Black Friday vão ter descontos na loja do Fortnite, assim como teve no ano passado. E como eu já falei pra vocês, geralmente a Epic Games coloca desconto em conjunto de itens completos, né, não coloca, tipo, desconto em skins separadamente ou desconto na compra de V-Bucks, geralmente é só desconto na compra de um pacote. Por isso, o meu palpite é que esses dois pacotes vão ser lançados na sexta-feira da semana que vem, no dia 27, na Black Friday, mas é claro, apenas a minha opinião, né, esses pacotes podem ser lançados a qualquer momento, então tá aí um vazamento interessante. E aproveitando aqui o assunto de vazamento de itens, outra parada que eu quero comentar é a respeito de três novas raridades que já foram vazadas e vão ser lançadas no futuro do jogo. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, três raridades ainda não foram lançadas e já foram desenvolvidas pela Epic Games. A raridade da série Corrupta, essa aqui eu já tinha comentado no canal, né, que ela foi vazada, já faz algumas atualizações atrás, que pra quem não sabe, as skins corruptas vão fazer parte dessa raridade exclusiva, e nessa última atualização, duas novas raridades foram vazadas também. A série Plataforma, que aparentemente vai ser em relação a consoles, tá ligado? Então aquelas skins exclusivas de Playstation 4, de Xbox, de Nintendo Switch, vão fazer parte dessa nova série, né, chamada Plataforma, e também vai ter a raridade da série Circuito, que eu não faço a menor ideia do que vai ser, tá ligado? Mesmo assim, é outra raridade que já foi encontrada nos arquivos e vai ser lançada no futuro. Por enquanto, claro, apenas um vazamento, não sabemos a data correta quando essas três raridades vão ser lançadas, mesmo assim, se tiver alguma novidade, né, mais pra frente, eu comento no canal com vocês. E rapaziada, uma parada muito interessante que eu quero comentar agora com vocês é sobre um spoiler do evento ao vivo final dessa temporada. Bom, tipo assim, se você não quer saber esse spoiler, eu recomendo que você pule esse vídeo até o minuto exato que eu estou mostrando aí na tela. Bom, na minha opinião, esse spoiler aqui não vai comprometer, né, sua experiência aí no evento final, mas mesmo assim eu vou respeitar, né, quem não quer saber nada a respeito do evento ao vivo aí dessa temporada 4. Tipo assim, recentemente, eu falei no canal pra vocês que depois do evento vai aparecer na tela, pelo jeito, uma mensagem escrita o seguinte, continua na temporada 5. E eu até falei pra vocês que, de acordo com vazamentos, vai acontecer uma coisa parecida, né, com o evento do Buraco Negro, os servidores vão ficar offline durante várias horas, quem sabe, durante alguns dias também, né, como foi o evento do Buraco Negro, o jogo fica fora do ar durante dois dias, mais ou menos, tá ligado? E olhem só, ontem, esse vídeo foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Timmy, e ele comenta que ele vazou, então, o que vai aparecer na nossa tela depois do evento ao vivo final dessa temporada. E, de fato, vai aparecer a mensagem que eu acabei de falar pra vocês, e o jogo, pelo jeito, de fato, vai ficar fora do ar durante muitas horas, tá? Enfim, olhem só esse vídeo aí. Bom, primeiro de tudo, eu quero comentar que esse vídeo aqui pode ser fake, tá? Muitas pessoas estão falando que é fake, que é montagem, mas, na minha opinião, tá muito bem feito pra ser fake. Se, de fato, é fake, né, o cara enganou a comunidade, ele mandou muito bem, porque já tem muitas pessoas compartilhando o vídeo dentro da comunidade do jogo. E, sinceramente, na minha opinião, isso parece muito verdadeiro. Dá pra ver que foi muito bem feito aí a questão dos efeitos sonoros, a animação, né, do texto aparecendo na tela, então, eu acho que esse vídeo não é fake, isso realmente vai aparecer na nossa tela depois que terminar o evento final dessa temporada 4, mas, é claro, ainda assim, tem a possibilidade desse vídeo ser fake. Mas, mesmo assim, né, deu pra notar uma parada interessante, é que, quando termina toda essa animação, aparece lá no canto direito, embaixo, uma contagem regressiva. E, no vídeo, essa contagem mostra 13 dias, mas, claro, nessa contagem, no vídeo, apenas um placeholder, ou seja, quando o evento terminar e essa contagem, né, se realmente aparecer, vai ser um tempo bem mais curto, né, o jogo nunca vai ficar fora do ar durante duas semanas, será um absurdo, tá ligado? Mas, mesmo assim, isso mostra pra gente que, de fato, os servidores podem ficar offline durante muitas horas quando o evento terminar no final dessa temporada, assim como foi, né, depois do evento do Buraco Negro. Só que eu achei uma parada um pouco melhor se tiver uma contagem regressiva, porque no evento do Buraco Negro não teve contagem, então, todo mundo tava, né, naquela ansiedade, naquela expectativa quando que o jogo iria voltar, mas, pelo jeito, depois do evento dessa temporada, vai ter uma contagem mostrando pra gente, né, quando, de fato, vai começar a quinta temporada desse capítulo 2. Mas, como eu falei pra vocês, esse vídeo, né, pode ser fake, mesmo assim, achei uma parada muito interessante pra mostrar aqui pra vocês. E, como eu disse, eu não acho, né, que esse spoiler aqui vai estragar a nossa experiência no evento ao vivo, afinal, não mostrou nada, né, a respeito do evento, somente o que vai acontecer depois, né, que o jogo pode ficar fora do ar durante muitas horas e demorar um pouco mais ainda pra começar a quinta temporada desse capítulo 2. E, manos, um aviso importante que eu quero falar pra vocês é um detalhe a respeito do evento Reinicialize um Amigo. No vídeo de ontem, eu falei todos os detalhes a respeito desse mini-evento, né, que tem recompensas grátis e tudo mais. Só que uma parada importante que eu não falei é que esse evento só tá acontecendo aqui no Brasil e lá na Itália, tá? E, tipo assim, muita gente que me assiste mora em Portugal ou mora também em outros países. Então, um aviso, né, quero deixar bem claro, esse evento é exclusivo para jogadores aqui do Brasil e somente da Itália também. E não é todo mundo, né, do Brasil e da Itália que pode participar, como eu já falei, somente quem foi convidado aí por e-mail pela Epic Games vai participar desse mini-evento que é a fase de testes. Mas a Epic Games já deixou bem claro lá no site deles que no futuro eles vão colocar, né, digamos que esse evento na versão oficial, né, para todo mundo aí do mundo inteiro poder participar, ok? Então, se você mora em Portugal ou em outro país, infelizmente, esse evento você não vai poder participar, mas vamos ser bem justos aqui, né? O Brasil já ficou de fora de muitos eventos, então agora, né, a gente merece um evento exclusivo aí para a gente também, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha da possibilidade do jogo, né, ficar fora do ar aí depois do evento final dessa temporada. Com certeza, né, se isso acontecer, o evento, então, vai ser de extrema importância, assim como foi o evento do Buraco Negro. Então deixe nos comentários a sua teoria o que você acha que vai acontecer no evento aí da luta, né, contra o Galactus. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, é um maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado e mais notícias, novidades a respeito do jogo e também, né, que no futuro três novas raridades de itens vão ser lançadas. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!